Música Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. A gente sempre soube que a EA e essas outras empresas manipulam seus consumidores para fazer com que a gente sempre gaste mais dinheiro com eles. Seja por micro transação, loot box, comprar um passe de temporada, enfim. Só que essas práticas são feitas justamente para ganhar dinheiro de uma maneira legal. Outra coisa é você modificar o seu videogame e deixar um monte de configurações que sem você perceber se ajustam para você gastar dinheiro com eles, cara. É exatamente isso que foi vazado recentemente da EA e, cara, isso eu acho que é de longe o maior exposed e é o exposed mais nojento da história dessa companhia. Isso daqui é uma das notícias mais nojentas do mundo dos games e isso tem que ser compartilhado por todo mundo. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber o que a EA está fazendo com você, com os jogos dela e, cara, a gente tem que compartilhar essa informação para todo mundo, para todo mundo ficar ciente da falcatrua que está rolando com a EA. Isso é nojento. Galera, quem falou que vocês iam lá na central e agora eu e o White, a gente vai expor para vocês as informações da EA, que ela está basicamente manipulando todos os seus jogadores em todos os seus jogos de maneira que obrigue eles a gastar dinheiro. Eles modificam o game por completo e você nem sabe, velho. É nojento, é asqueroso e você tem que saber disso. Cara, como é que os caras têm coragem de fazer isso, White? Pois é, cara, é uma coisa que, particularmente, eu já esperava da EA, o que esperar, né, de uma empresa que, em dois anos seguidos, recebeu o prêmio de pior empresa dos Estados Unidos, né. Então, assim, a gente sabe o que eles fazem para conseguir cada centavo do consumidor. E, galera, isso aqui é um aviso, até o Lion falou muito bem, que tem que ser compartilhado para todo mundo mesmo, porque isso é uma coisa da EA, que ela está fazendo os seus jogos, mas isso não impede de outras empresas também estarem fazendo esse tipo de coisa. Porque a gente vê algumas coisas bem parecidas também com outros jogos. Então, fiquem ligados e prestem muita atenção no que a gente vai falar para vocês hoje. Exato. Então, o que está acontecendo é que, basicamente, vocês sabem, né, que FIFA é uma coisa extremamente importante para eles. Eles ganham, tipo, bilhões de dólares com FIFA, especialmente com a venda, né, das lootboxezinhas deles, de montar a equipe do FIFA, tal, tal, tal. Você abre lá um cardzinho e vai encontrar uns jogadores e tal. Eles ganham muito dinheiro com isso. Só que a questão é que um jogador profissional de FIFA vazou um documento justamente falando da possibilidade de sliders no FIFA. Então, o que acontece? A comunidade FIFA tem um problema com o jogo. Eles acreditam que está tendo códigos, scripts, que estão aumentando a dificuldade e o momento do jogo baseado na capacidade deles. É simples. Você joga muito bem, você é um ótimo jogador e está sendo fácil o jogo, o jogo vai ficar difícil do nada. Você é ruim, você está levando pau, o jogo vai ficar fácil do nada. E isso estaria modificando o jogo de maneira que obrigasse a pessoa a passar mais tempo no jogo e também obrigasse a pessoa a comprar mais coisas no FIFA. Só que isso era só uma tese. Agora é oficial, foi vazado, porque diversos jogadores estão compartilhando a patente que a EA fez desse sistema, velho. Olha só, eles fizeram esse pedido de patente em 2016. Esse pedido de patente foi apresentado ao governo americano. Então, eles estão um tempão já usando, né? Ele já tem esse sistema desde antes de 2016. É só uma patente. Eles querem vir e falar, ó, esse sistema é nosso, ninguém mais pode usar. Ponto. A questão é, eles só pediram para o Senado para falar, ó, isso é nosso em 2016. Há quanto tempo anteriormente é isso ou eles não estão usando esse sistema? Provavelmente muito tempo. Então, ó, em 2016 eles apresentaram esse pedido de patente. Em 2017 ele foi publicado, em 2018 publicado novamente e agora em 2018 esse pedido foi concedido. E agora, exatamente hoje, no dia 6 do 6 de 2019, esse status de aplicativo é considerado ativo. Ou seja, a partir de hoje essa patente entra em vigor e tecnicamente outras empresas não podem fazer isso. Mas, como vocês sabem, cada empresa vai ter uma configuração semelhante a essa, vai ter uma patente parecida com essa. E cada um deles vai trabalhar da maneira que eles quiserem. Até porque não é como se a EA estivesse entrando em cada jogo e vendo as linhas de código para ver se alguém está copiando eles. Mas, enfim, só para vocês terem uma noção, a data de validade dessa patente está para 2036. Ou seja, a EA pretende fazer isso por muito tempo. Muito, muito tempo. E podem atualizar também, isso não quer dizer que isso aí é o produto final. Exato. Eles podem piorar isso aí ainda. Então, vamos ver o documento, né? Essa publicação de patente americana da EA. Olha só, a descrição dela é Sistemas apresentados para fazer mudanças automáticas em sistemas de dificuldade. Em alguns casos, o sistema vai modificar a dificuldade do jogo de maneira que ele não seja detectado pelo usuário. Modificações do sistema aqui podem utilizar Cargas históricas do usuário Atividades do usuário com respeito a um ou mais videogames Para gerar um sistema de retenção e previsão para prever indicações esperadas Como, por exemplo, duração de gameplay do mesmo usuário. O game vai juntar um modelo de previsão que pode ser aplicado às atividades do usuário Para determinar uma indicação de quanto tempo o usuário vai gastar com o videogame Baseado em um nível de duração esperado. A dificuldade do videogame também será automaticamente ajustada. Ou seja, o que isso significa é A EA está pegando as suas informações de diversos jogos E eles estão fazendo um histórico, uma data sua Falando Esse cara joga tais games por tais horas Quanto tempo a gente consegue ganhar com ele aqui? Quanto tempo a gente consegue fazer com tal jogo? Isso tem N possibilidades de se configurar Por exemplo, se a EA vê que você gasta muito tempo com o Battlefield Direto ela vai ficar tacando na sua página da Ordem Promoção, Battlefield, metade do preço e tal Por quê? Porque ela quer fazer com que você gaste mais dinheiro Com suas franquias que você gasta mais tempo Então começa por aí Eles já estão gravando um monte de dados seus E eles falam que vão modificar dificuldade baseado nisso E aí... Mas até aí nenhuma novidade, né, Léo? Até aí a gente já sabe que isso acontece Que as empresas usam nossos dados pra poder vender mais Até aí tudo bem Exato Só que aí começa a ficar mais em fundo esse buraco Quando ele fala de ajustar nível de dificuldade Olha só Eles falam aqui que Em alguns casos O videogame pode incluir Um histórico de interação do usuário com repositórios A interação do usuário com os repositórios Pode guardar datas ou informações relacionadas A interação do usuário com o game Esse usuário pode ter as interações Que podem incluir informações que podem ser utilizadas Para determinar o nível de engajamento do usuário com o videogame Como eu falei, se o cara gosta muito de tal série Eles vão focar em tal série E na dificuldade que o usuário tem com o jogo Por exemplo Alguns exemplos não limitados para a interação do usuário Podem incluir ações como, por exemplo Ações dentro do videogame Uma unidade de medida de progressão dentro do videogame Caso o usuário tem sucesso ou não em performar ações dentro do videogame Ou completar objetivos específicos dentro do videogame Quanto tempo o usuário demora para completar o objetivo em particular Quantas tentativas o usuário precisou para completar o objetivo E olha só Quanto dinheiro o usuário gastou com determinado videogame Que pode incluir ou não Tanto a quantia de dinheiro necessária Para obter acesso ao videogame Ou não Exclusivo também A quantidade de dinheiro Que o usuário gastou dentro do videogame Com outros tipos de microtransação Quão frequentemente o usuário acessa o videogame Quanto tempo o usuário joga o videogame E assim por diante O sistema irá computar E compartilhar essas informações do usuário Com a rede interativa da EA Por meio de uma network Ou seja Os caras pegam todas as suas informações Desde Sei lá mano Você atirando em inimigos Você acerta os tiros Você erra tiro Você é bom em puzzle Você é ruim em puzzle Você Como você joga videogames Eles analisam tudo E aí eles utilizam esses dados Para comparar esses dados de dificuldade Com quanto dinheiro você gasta Mano Você está vendo o perigo É basicamente dizendo o seguinte Cara Esse usuário aqui Ele gasta muito dinheiro Quando o jogo está difícil Porque ele quer passar de qualquer jeito Que ele vai gastar É certeza Dito e feito Se a gente colocar aqui Um game difícil Esse cara vai ficar puto E vai comprar microtransação Para passar O que eles fazem lá Eles automaticamente Eles automaticamente botam um jogo lá Difícil para você Para você gastar dinheiro É basicamente isso Exatamente isso E você pode vir e pensar Não Mas aí vocês estão fazendo uma suposição Vocês estão só chutando Que ai Eles analisam seus dados Não Olha só Na própria patente Eles falam do processo Olha que nojo Eles falam O processo começa no bloco Onde o sistema gera um modelo Que vai receber a data histórica De históricos do usuário E juntar com a data de interação do usuário A diversos sistemas do videogame A data histórica pode servir como uma data de treinamento para o sistema E pode incluir Olha só Dados demográficos do usuário E características como Idade do usuário Localização geográfica do usuário Gênero do usuário E classe socioeconômica Os caras estão ligados Se você é rico ou pobre Onde você mora E quantos anos você tem Eles falam que alternativamente Em adição a essa data histórica Pode incluir também informações relacionadas Ao seu estilo de jogo De um ou mais usuários A quantia de dinheiro Que o usuário gasta Jogando videogame A taxa de sucesso ou fracasso Em informações em respeito ao videogame Como por exemplo Taxa de vitórias A frequência que o usuário joga o videogame E a frequência que o usuário em particular Gasta com elementos do jogo Por exemplo Boosts de XP Pular fases Dicas Power ups E outras coisas Bem como A quantidade de dinheiro real Por exemplo Dólar ou euro Que o usuário está gastando Em itens dentro do videogame Assim Em diversos casos históricos A data pode estar Relacionada ao videogame De uma maneira que faça Com que o usuário Carregue essas sementes Baseadas no tempo Que ele gasta Ou seja Os caras analisam Todas as suas informações Tudo O que você faz E eles tacam isso Em um sistema Que eles podem Alternar a dificuldade Do jogo Baseados E se você é bom Ou não Cara É o que o Ed Acabou de falar Se você é bom No jogo Eles vão dificultar Se você é ruim No jogo Eles vão facilitar E se você é um cara Que é rico E gasta dinheiro Se você é aqueles 3% da população Que tem grana sobrando Fica jogando videogame E não vê problema Em comprar boost Eles vão dificultar Para você ficar comprando boost Toda hora Olha que nojo Cara Lion Vou dar um exemplo aqui Para vocês Que vai ser exemplo De jogo mesmo Até estava no documento Isso né Por exemplo Se você está jogando Um game Que você precisa Dar um pulo Para outro local Certo Você tem que dar um pulo De um lado para o outro E você dá esse pulo 30 vezes E você morre As 30 vezes Normalmente O que você faria Nesse jogo Você continuaria tentando Sim Obviamente E o que o jogo faz O que essa patente O que esse código vai fazer Ele vai perceber Que o jogador No caso Está morrendo Muitas vezes Nesse trecho Pulando E o que ele vai fazer Automaticamente O jogo vai deixar Mais fácil Esse pulo Sabe fazendo o que Ele vai fazer você Pular mais alto Para conseguir passar Para você não desistir Do jogo Porque a empresa Está fazendo Basicamente isso aqui Se o usuário Desiste do jogo Ele não vai ter A chance de gastar Com micro transação No futuro Então Se o jogo Está difícil Se a pessoa É noob Nesse tipo De jogo Eu vou deixar Muito fácil Para ela Porque assim Ela vai ficar Mais tempo No meu jogo E tem chance Dela de gastar Dinheiro E no caso Se a pessoa Joga bem Esse jogo A empresa Vai mudar Automaticamente Durante o gameplay Desse usuário O jogo Vai ficar Extremamente difícil Tipo Quase impossível Fazendo com que O cara gaste Por exemplo Um negócio De pular fase Vamos pensar Aqui no Mortal Kombat Ah está difícil De passar Aqui essa fase Passar essa luta Compre aqui Um negócio de pular Vamos colocar Um desafio impossível Para eles Mano Isso aqui É insano Vocês não tem noção Isso aqui é insano Pensa você jogando Qualquer tipo de jogo E só porque está difícil O jogo Automaticamente Deixa fácil Isso aqui Meio que acaba Com todo tipo De sistema De dificuldade Dos games Não importa mais Se está fácil Se está médio Se está difícil Ele vai ser de acordo Com o teu dinheiro Quanto você gasta No jogo Se você é bom Nesse gênero Se você não consegue Passar a fase Mano Acabou Você pode botar No hard Do jogo Mas só que se você For noob O jogo automaticamente Vai deixar fácil Para você Qual a graça Isso é tudo Para gastar dinheiro Tudo relacionado Com dinheiro E micro transação Isso é nojento E os caras Estão cientes disso Na própria patente Eles falam que Abre aspas O sistema Pode ajustar O nível de dificuldade Do videogame Substancialmente Em tempo real Baseado no histórico Do usuário Caso ele tenha sucesso Em objetivos E desafios Do videogame Entretanto O presente Disclosure Não está limitada Por exemplo A dificuldade Do videogame Pode ser ajustada Baseada Em preferências Caso o usuário Não corresponda Com a habilidade Por exemplo Alguns usuários De videogame Gostam de jogar Os seus jogos Na dificuldade Mais difícil Disponível Independente Se eles São bons Ou não Se eles possuem Sucesso Ou não Em completar Os objetivos Do jogo Ao seguir O histórico Desse usuário Com respeito A como ele Joga videogames Podemos Ajustar O nível De dificuldade Do jogo Baseado Na preferência E na habilidade Do usuário Em si Ou seja Se o cara É ruim E sempre joga Na dificuldade máxima A EA vai vir E falar Beleza Se o cara É ruim Ele sempre joga No hard Vamos deixar O hard Fácil Então tipo É o que você Falou Cara Não tem mais Fácil Médio Difícil E pesadelo Não tem mais Níveis de dificuldade Os níveis de dificuldade Atuais São irrelevantes Na EA Eles modificam Em tempo Real Tempo Real E eles ainda falam Que em alguns casos Ajustar o nível De dificuldade De maneira dinâmica Pode incluir Mudar configurações E valores Esses ajustes Podem definir Features Inteiras Dentro do videogame Alternativamente A configuração De sistema De dificuldade Também pode Determinar Configurações Baseadas Em parte Na evolução De sistemas E habilidades Específicas Que o usuário Está tendo Com interação Por exemplo Pode ser determinado Que se um usuário Está fracassando Em certos objetivos Em um videogame Porque por exemplo Ele está tendo problema Em pular Uma fase Como eu disse Timing a jump Ou seja Fazer um pulo específico Se o usuário For determinado Que ele está Fracassando Diversas vezes Nesse objetivo E for determinado Que o usuário Parar de jogar O videogame Nesse momento Específico Quando ele estiver Tendo problema Em completar O objetivo Será determinado Que o nível De dificuldade Vai ser configurado E pode gerar valores Para dar capacidades A mais Para o personagem Do game Fazendo por exemplo Com que o pulo Seja mais fácil Por exemplo Permitindo que o usuário Pule mais longe ainda Em contraste Se o usuário Não tem problema Com pulos Mas tem problema Como por exemplo Em mirar a arma A dificuldade Do sistema De mira Vai gerar configurações Mais fáceis Para atirar Fazendo com que A hitbox Da arma Seja maior Mano É muito simples Se você tem um problema Para pular no cuphead Vamos supor que o cuphead É da EA Se você tem problema Para pular no cuphead Você pula 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 E fracassa E aí você Fecha o jogo Você dá rage quit A EA percebeu Que você deu rage quit Nessa fase Quando você voltar E tentar passar de novo O seu pulo vai estar Maior Vai estar mais longo E mais alto Para você passar Essa merda Que porra é essa Velho Eles deixam as armas Tipo sei lá Do battlefield Com hitbox maior Se você for ruim em tiro Que porra O novo Star Wars Esse ano A gente vai jogar No modo mais difícil E eu tenho certeza Que a gente não vai ter dificuldade Porque mesmo se a gente morrer O jogo vai descer o nível E aí O que muda Não muda nada Não tem mais nível de dificuldade Nos jogos da EA É simples Os caras estão manipulando tudo E pra que Pra fazer com que o usuário Não dê barra kit Do jogo Eles gravam Quando você dá barra kit E eles deixam sal Esse cara tá quitando Em tal fase Vamos facilitar pra ele Acabou velho Aí a proposta da EA É fazer o cara Nunca quitar do jogo E perder o máximo De tempo possível Por que? O cara que é ruim E gasta dinheiro A EA vai dificultar Pra ele gastar mais dinheiro Certo? Agora o cara Que não gasta dinheiro Com o jogo da EA Eles viram e falam Não, esse cara não tá Dando dinheiro com micotransação Mas eu não quero Que ele abandone o nosso jogo Então vamos facilitar Pra ele continuar jogando E quem sabe lá no futuro Ele gasta mais grana com a gente Exato Mano Isso é nojento velho Muito nojento Asqueroso Ô, sério Galera, por favor Vocês que são da Central Que assistem a gente todo dia Você sabe como a gente Tipo, muito pesado Assim As críticas em cima de micotransação Isso aqui basicamente É o maior exposed da EA É a coisa mais nojenta Que eu já vi Dessa empresa Isso aqui pode se expandir Pra outros jogos Então galera Por favor Compartilhem esta porra Por favor Compartilhem esta porra Pelo menos As pessoas que verem isso Provavelmente elas podem Botar a mão na consciência E falar assim Caralho Não vou gastar com micotransação Na moralzinha Isso aqui é nojento Porque você está sendo manipulado A EA literalmente tem um sistema Pra detectar gado Tá ligado Tipo, eu vou detectar o gado Do videogame Quem é gado que gasta dinheiro Com micotransação Pra pular fase Cadê vocês? Ah, é você? Então eu vou dificultar o seu jogo É simples, cara Se você gasta grana Com micotransação na EA A EA vai salvar isso E vai falar Esse cara é gastão Vou fuder com ele E a EA vou ganhar mais dinheiro Fudendo ele Porque ele vai ter que pagar Pra passar as fases Mano, isso é um absurdo E aí vem aquela coisa de Ela sabe quanto você ganha Na sua vida real Porque ela sabe A sua posição financeira E classe econômica Então ela vai dizer Além disso O cara ainda tem grana Pra gastar Então eu vou deixar difícil Porque o cara gasta E ele tem dinheiro Então é o público-alvo dela Certeza que vai ganhar Porra, velho Nojento Mano, isso é um absurdo Isso é um absurdo E tipo Agora ele virou uma patente Depois de 2016 Ou seja, eles estão No mínimo Há três anos fazendo isso No mínimo Desde 2016 fazendo isso E cara É só uma patente Eles só estão querendo Deixar isso só deles Há quantos anos Antes de 2016 Os caras já não fazem isso Saca? Muito Muito E quantas empresas Não devem estar usando Um código parecido Só que não esse aqui Mano, na moral Vocês tem que abrir o olho, velho A gente sempre fala De microtransação na central E aquela coisa É, campra quem quer O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Com o meu dinheiro Tá, mano Foda-se Mas, cara Não é possível Que você é tão burro Tão idiota Pra ver essa patente Ver que os caras Estão manipulando o jogo Na sua cara Só pra fazer você Gastar dinheiro com eles E você ainda pensa Que microtransação é de boas, velho E você ainda pensa Que o que eles estão fazendo Com a gente é de boas, velho Na moral Eles estão Eles estão destruindo A indústria dos games Eles estão pegando o game E estão transformando Em uma máquina de dinheiro, velho Eles não fazem o game mais Pra tipo O game ser bom E depois o dinheiro Vim passivamente Não, eles fazem o game Gerar dinheiro E depois ele ser Divertido Então isso não é Isso não é aceitável, velho Isso não é aceitável Eles estão manipulando vocês Eles estão estudando vocês Eles estão fazendo Com que vocês imprimam O dinheiro pra eles Parem de ser gado O problema é o gado, velho Tem muito negro que é gado E fica dando dinheiro assim A toa Não é possível que percebendo Que existe esse sistema Vocês continuem fazendo isso Então compartilha essa porra, velho Se você quiser Essa patente vai estar disponível Na descrição desse vídeo Se você for bom em inglês Tem 30 páginas pra ler Tem página pra caralho Você pode ler com 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 Né Todos os destaques Até por isso Ficou um vídeo meio longo, né Porque tinha muita coisa pra falar Sim, a gente só falou Os destaques, né As coisas mais importantes Então, tipo Se você tiver interesse Leia essa patente Você que é bom de inglês Lê a patente Dá uma estudada Cara É um absurdo O que tá acontecendo aqui É um absurdo O fato de que isso existe A gente não pode deixar isso passar A gente não pode permitir Que continue fazendo isso E, cara Mano Eu não sei, velho Isso é que tem que ser utilizado Naquele projeto de lei americano Lembra que tem um projeto De lei americano lá Contra a loot box Sim, contra loot box Velho, você vai me dizer Que essa patente da EA Não é um sistema Page win, velho É um cassivo também, velho É foda É tipo Eles estão manipulando o jogo Estão manipulando o jogo, White É, mano Eu tô bem enojado Com isso aqui, velho Sinceramente Tipo Acordamos hoje Pra gravar vídeo E já deu Já deu um desgostinho, sabe Não Nojento, velho Mas pelo menos Hoje vai ter Google Stadia também A gente vai fazer um vídeo Pra vocês depois Dando as nossas impressões Então fiquem ligados Exato Então por favor Compartilhem essa merda Compartilhem essa patente Com todo mundo A galera tem que estar ciente Do que está acontecendo com a EA Do que a EA está fazendo Com os seus consumidores E a gente precisa Botar isso na mídia, velho Essa galera do Senado O cara lá do Senado Que está querendo fazer Essa proposta de lei Tem que colocar Esse tipo de patente Essa emenda também Na projeto de lei dele, velho A gente tem que combater Esse tipo de coisa E de novo Não gastem dinheiro Com microtransação, velho O dinheiro é seu Você enfia no custo Se você quiser Eu não estou nem aí Mas, mano Olha isso, velho Os caras estão te manipulando Você está sendo um gado, velho Você está sendo um otário Para de ser otário Abre os seus olhos E para de fazer essas coisas Na moral A gente precisa que você acorde Portanto Não se esqueça de ir nos comentários E deixar a sua opinião Bora debater sobre isso Não é possível Que vai ter gente Que vai defender Vai defender essa patente A gente precisa combater Esse tipo de microtransação, velho Na moral Pelo bem do futuro Do mundo dos games Senão A gente vai ter isso Cassino para lá e para cá Só Não vai ter diversão Só vai ter cassino Isso é um nojo Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload aqui do canal Beleza? Enfim Quem falou que vocês Foi o Lionel White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Com boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu